Gosta de fazer o dia Gosta de fazer o dia Gosta da vinha que dá na volada Gosta de fazer o dia Cê tá em cima da piroca 24 horas por dia É nada com cima da vinha Gosta de fazer o dia 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 Fica acertando em cima da piroca 25 horas por dia Gosta de fazer o dia Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.